Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Solange, professor de artesanato. E hoje eu quero trazer para vocês esses lindos cachepózinhos. Olha gente, que lindo, que bacana. Tudo com gabarito, pessoal. Esses gabaritos vocês podem encontrar na Drissol ou no site aí no Mercado Livre também tem. Olha só que legal, com frases bem bacanas. E gente, eu estou usando florzinhas que sobraram de outros arranjos. Olha aqui os gabaritos, cachepózinhos. Opa, esse é o pequeno, vou usar no tamanho P. Vocês podem usar todos os tamanhos, tá gente? Aí depende da forma que você for fazer. Faço o fundinho, já venho o fundinho também. Esses gabaritos de laço, de plaquinha. Olha só que legal. Então a gente vai estar usando para fazer essa aula. Aqui eu vou usar um EVA de 2 milímetros, né? Vou escolher aqui o modelinho, né? Para dar certo. Gente, isso aqui for flores que sobrou de outros arranjos, né? Olha que legal. Aí eu já reaproveito tudo. Então não vai nada fora. Vocês já podem aproveitar tudo. Sempre sobra, né? Bom, vou escolher aqui o modelinho. Deixa eu ver, escolhi esse daqui. Agora também vem o Natal. Vocês podem estar fazendo com frases natalinas também, né? Enquanto eu vou riscando aqui, quero mandar um forte abraço para todos os meus inscritos aqui do canal. Para quem não é inscrito ainda, aproveita e já se inscreve. Ativa aquele sininho do ladinho aí para todas as notificações. Eu tive meio ausente uns tempos, mas agora, se Deus quiser, toda semana vai ter um vídeo novo aqui no canal, viu, pessoal? Não deixe de assistir esse vídeo até o final. Deixe também aí nos comentários o que você está achando da aula. Pode deixar dicas de aula para mim aí também. E, por favor, gente, fala de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Para eu saber até onde está chegando meus vídeos, tá bom? Aqui já estou com ele todo coladinho. Ah, professora, como é que faz? Eu tenho vários vídeos aí no canal ensinando passo a passo. Já está a plaquinha do jeito. Joguei, esfumacei com um pouquinho de branco no fundo. Aqui o lacinho também eu já recortei para não perder muito tempo. Vou jogar uma azul aqui, dando uma esfumaciadinha no lacinho. Olha que legal que fica, né, pessoal? Dá para aproveitar bastante fazendo as bonequinhas, esse lacinho também, né? Ou se você não quiser usar o de cetim, né? Olha que legal que fica. Esse é o tamanho P, ainda tem um tamanho maior. Depende do cachepalzinho que você for fazer, você faz um pouquinho maior. Olha que legal que fica, né? Pronto, deixa aqui secar um pouquinho. Dá uma leve esfumaciadinha com o branco, gente. Eu uso muito branco. Não sei se vocês perceberam, né? Eu uso muito branco. Prontinho, já está no jeito aqui. Vou reservar a cola aqui do lado. Desculpa a cola, não a tinta, né, pessoal? Aqui já vou tirar aqui a fitinha e vai passar no meio. Vou passar uma colinha aqui para colar ela. Olha que facinho de montagem, gente. Super fácil. Eu amei esses lacinhos. Ai, professora, onde eu encontro esses gabaritos? Esses gabaritos vocês podem achar no Mercado Livre. Vocês acham na Adrissol. Esse que eu tenho aqui, pessoal, eu comprei na Adrissol. Lá tem muitos gabaritos, né? Muitos, vários modelinhos, né? Muito legal. Ó, juntei uma com a outra. Olha, está prontinho. Super fácil. O bom de vocês comprarem na Adrissol é que lá tem as aulinhas, né? Ensinando passo a passo de como vocês montarem, né? Ó, encaixei aqui. Passo uma colinha. Muito simples. Agora eu venho com aquela fitinha e coloco no meio aqui, ó. Pronto. Dá uma coladinha, segura. Já encaixei aqui no jeito, ó. Pessoal, o que vocês estão achando aqui do vídeo? Aproveita, comenta e já compartilha também nas suas redes sociais. Prontinho. Prontinho. Comenta e no meio, dentro, certo? É igual eu falei para vocês. Cola quente. E já vou colocando os músculos aqui dentro. Olha só que legal. Faz uma sujeirinha, mas não tem importância, né, pessoal? Isso aqui distrai muito a mente da gente. Às vezes você tem esses gabaritos e nem está usando, né? Vamos aproveitar. Flores que sobram, vocês guardam. Não joga fora, não. Que dá tudo para aproveitar. Reserva aqui do lado. Agora a gente vai para a parte da florzinha. Aqui, gente, eu estou usando essa margarida. Desculpa, essa aqui não é a margarida, não. É a púmina. Aqui eu já fiz um miolinho. Formato de um botão. Tem vários videozinhos aí no canal ensinando passo a passo. Tem até uma aulinha da margarida. Tem um vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Se vocês não assistirem, para vocês estarem assistindo, tá bom? Aqui já tem horas intercaladinhas. Passo cola aqui dentro. Para a gente não perder muito tempo, né? Gente, se tem uma flor que eu amo fazer, é a margarida e rosa, gente. Eu amo. Gente, como é linda. Olha como fica linda. Dá uma fechadinha para colar ela bem e ficar ela mais fechadinha. Aqui já vou medir o tamanho. Com o alicate eu vou cortar esse arame. Nem fita floral eu vou colocar. Olha só. Encaixa dentro, ó. Você vai vendo como você vai colocar. Aqui já encaixa o outro aqui, ó. Vou colocar umas quatro. Depois vocês podem colar com cola quente também, tá? Aqui eu vou ajeitando ela bem do jeito. E essa outra um pouquinho mais em pé, certo? Vou dar uma coladinha aqui para fixar mais no arranjo. Encaixa aqui, segura um pouquinho. Nas outras eu faço a mesma coisa, ó. Bem simples, gente. Não tem dificuldade. Até uma criança faz, olha. É tão fácil que é de fazer. Vou colocar uma folhinha aqui para dar um charminho, né? Você viu? O paletinho ficou bem firminho, ó. É porque ele acaba de segurar com os musos, com as flores que vai colocando. Ele vai ficando firminho. E como a plaquinha não é pesada, né? Agora eu vou encaixar ela bem aqui no meio. Com a cola eu vou segurar. Para vocês verem a posição da... Com o lacinho para frente, tá, gente? Encaixa aqui. Tem várias pessoas que já tem esses gabaritos, olha. Mas pode fazer com vaso normal, se você não tiver gabarito. Olha que legal que ficou, gente. Olha. Aí vocês podem pôr barboletinha, coraçãozinho, florzinha. Tudo vai ficar legal, ó. Vou colocar um coraçãozinho que eu também tenho. Aquele trio de coraçãozinho que dá para fazer vários bichinhos também, ó. É uma peça que é muito importante vocês comprar. Porque dá para usar. É mil e uma utilidade. Dá para fazer muita coisa com elas. Muitos bichinhos. Então é uma peça muito boa de vocês estarem usando. Aqui, olha que legal. Aí a frase vocês colocam o que vocês quiserem. Olha que legal que ficou. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá, das dicas aí. Foi feito com muito carinho somente para vocês. Olha só que bacana que fica. Bom, pessoal, aqui está mais um resultado de mais um trabalhinho, né? Com várias flores diferentes, né? Vocês podem estar fazendo com os modelinhos que você tem na sua casa. Espero que tenham gostado. Espero que tenham assistido o vídeo até o final. E se Deus quiser, pessoal, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Comenta e compartilhe nas suas redes sociais. Beijo com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.